Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial no outro look de dia dos namorados e hoje é um look super fácil, super simples, que toda a gente pode fazer em casa e eu dei duas opções de lábio, esta opção de lábio nude e uma opção a seguir com um lábio um bocadinho mais forte e eu peço desculpa por não ouvir a introdução, tive qualquer tipo de arreia de cerebral, não sei bem e não fiz a introdução, mas pronto, o look de hoje é este, por isso vamos começar Ok, vou começar por base para videar e hoje vou usar a da Chanel que é a Perfection Lumiere Velvet e é uma base que deixa um aspecto de mate, mas também tem uma cobertura assim fininha é tipo a Vita Lumiere Aqua, que eu adoro, mas esta tem um aspecto um bocadinho mais mate vou aplicar em toda a minha pele com a minha Beauty Blender Ok, de seguida como iluminador vou usar o do Urban Decay, o Naked, para variar também vou espalhar com a minha Real Techniques Sponge, eu disse que eu tinha Blender, é a esponja da Real Techniques e depois vou fazer um bocadinho de baking com a Laura Mercier Transition Setting Powder e também vou fixar o resto da cara para este tipo de situações em que queremos que a maquilhagem dê mais tempo eu aconselho a fazer um bocadinho de baking, se forem pessoas mais oleosas como eu ou se tiverem tendência para fazer a crease, aquela ruguinha debaixo do olho em que o concealer fica todo nas linhas, portanto se quiserem usar mesmo tipo este look para um jantar de dia de São Valentim ou sei lá, um evento em que tenha que estar a durar mais tempo é uma boa opção em seguida com um bronzer vou usar o Hool-Aid da Benefit, que é um bronzer que eu sei que funciona sempre muito bem e se há coisa que eu posso aconselhar é não usem coisas novas numa ocasião especial porque, por exemplo, no caso de dias nombrados vão usar um bronzer novo e depois começam a ficar feio e estão lá com o vosso baby boy ou com a vossa baby girl e as coisas começam a ficar um bocadinho feias porque vocês não sabem bem como é que funcionam portanto aconselho neste dia a usarem, ou noutro dia qualquer isto, dá para qualquer dia a usarem coisas que sabem que resultam e que funcionam e em que vocês confiam não usar nada assim de novo, não arriscar, podem arriscar na maquilhagem mas acho que arriscar nos produtos é um bocado que escorre mal como blush vou usar o Fret Boy da The Balm, que é assim um coralzinho faz-me lembrar muito o da Milani, o Baked no tom luminoso, que é um dos meus blushes favoritos portanto vou usar porque é um daqueles tons que eu sei que funciona bem com tudo e é aqueles rosinhas escurais que têm um bocadinho de luminosidade e ficam tão bem nesta altura em que no meu caso eu gosto de puxar pelas rosinhas nesta altura do ano por fim, já que estamos numa de rosinhas, vou usar um luminador que até acho que nem nunca utilizei aqui no meu canal que é da Revlon e são as tiras Eyelighting Palette, mas é muito parecido àquelas Shimmer Strips de Bobbi Brown e este é no tom Rose Glow e são assim umas tiras de várias cores rosas, mais claras e mais escuras todas muito metalizadas e o que eu gosto de fazer é com o pincel assim espalhar o pincel de baixo acima e assim apanho todos os tons e há um iluminador lindíssimo e ao contrário do Bobbi Brown, que é mesmo são muito semelhantes, este aqui é muito mais barato e é lindíssimo é claro que é um iluminador assim mais pó rosadinho, mas é muito bonito e fica muito bem ok, e por fim vou fixar a minha cara com spray fixador porque neste dia vocês querem que as coisas não mexam, é para estar flawless sempre e eu vou usar o meu novo favorito que é o da L'Oreal, que é o Infallible Fixing Mist e então vou passar para a primer de olhos, obviamente que numa ocasião especial eu iria usar o meu Narcimates para fechar o base porque sei que é o único que me faz durar as sombras a noite toda no entanto eu estou só a gravar o look, a seguir vou tirar a mantelhagem portanto posso perfeitamente usar um que seja um bocadinho mais fraco vou utilizar para variar e a deixar de cair o meu Milani Eyeshadow Primer porque ele também é ótimo, não tão bom como o meu Narcimates, mas também é ótimo e para dar um bocadinho de uso portanto vou aplicar este primer nas minhas pálpebras seguida para sombras vou pegar na minha tartelete que estou até a usar como spray e para a minha arcada vou usar uma mistura deste rosa aqui, mate, aliás estão todos mates estes tos, não vale a pena estar a referir óbvio portanto vou misturar este rosinha acinzentado com este castanho não quero que a arcada seja nem castanha nem rosa, portanto vou misturar os dois e vai ficar assim ao meio termo vou aplicar na minha arcada mas não quero algo muito forte, só um bocadinho de definição e um bocadinho de cor na arcada ok, de seguida vou pegar numa sombra super reflectiva e champanhe rosado mais para o champanhe do que para o rosado vou pegar nas minhas sombras da Makeup Kick vou pegar numa destas que são as Foil e são super metalizadas e são tipo outro nível, quando se usa são outro nível e vou usar esta aqui não sei se é de usar esta ou esta, estou um bocado indecida vou se calhar usar esta aqui, que é In The Spotlight que é um género de um champanhe rosado champanhe, não sei explicar e vou aplicar com o meu dedo em toda a pálpebra móvel vou pegar outra vez na pincel de arcada vou passar só aqui mais uma vez para esbater este champanhe com a cor da arcada é um look super simples, mas tão bonito provavelmente é o que eu usarei vou utilizar o nudo na minha linha d'água este é o da Rimmel, é o Scandalous, para variar é o meu favorito, é o que eu mais gosto e portanto vou pôr na minha linha d'água e para finalizar, antes do Rimmel vou pegar nos duas cores, este é mesmo um look super fácil mas pronto, vou pegar nos dois tons que eu usei na arcada e vou esbater-los aqui na zona da linha inferior das pestanas também vou já agora aproveitar antes de pôr Rimmel para iluminar o cantinho interno do olho vou usar este tom aqui que é o Chima Chima que é tipo esbranquiçado é só mesmo para trazer um bocadinho de luz ao olho e não ser sempre a mesma cor de champanhe portanto vou só pôr aqui no canto interno na arte especial só para trazer um bocadinho de luz ao olho e depois vou aplicar muito, muito, muito Rimmel tanto em cima como em baixo ok, e por fim para terminar os lábios se for para darem muitos kisses acho que é melhor irem para um nude e eu escolheria este que foi esta combinação de olhos com estes lábios foi uma combinação que eu já usei antes e acho que fica top este é o da Too Faced e é um melted chocolate e é no tom chocolate milk shake é da coleção de chocolate e é um nude lindo é um nude rosado que fica ótimo com este champanhe que temos nos olhos portanto se for para ir para uma opção de nude até para dar um esqueço e tudo mais esta é a melhor opção e se for para ir para um lábio nude é esta a minha opção acho que este lábio fica aliás, este nude fica bem com qualquer look basicamente é tipo um dos meus nudes favoritos mas acho que esta combinação destes olhos com este lábio fica super bonito e é um look suave e portanto não é muito carregado no entanto se quiserem ser um bocadinho mais bold ou não vou para dar aqui isso ou whatever eu escolheria um vermelho porque pequenos namorados é um dia em que chama por um vermelho no entanto eu não escolheria um vermelho vermelho eu acho que um vermelho rosado é uma opção que grita dia dos namorados isto é um vermelho da Sephora que são os Creamly Percents são dos meus sofridos eu já falei deles mil vezes mas este é um vermelho rosado tipo vermelho morango e acho que é uma cor perfeita para o dia dos namorados e é mate portanto acho que fica muito bem com este tom com este look e era sem dúvida esta a opção que eu escolheria portanto agora vou tirar este nude e vou pôr a opção que eu escolheria e pronto é este look com o lábio mais forte fica também super subtil são os olhos muito subtis e muitos champanhes e depois um vermelho super dia dos namorados com um bocadinho de rosa e fica lindíssimo mate continua a ser um look super fácil de fazer qualquer pessoa pode fazer ir em casa e é muito rápido e fácil de fazer espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o meu canal e partilhar e até ao próximo vídeo